Vamos a bailar calaca la calabacita 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 Vamos a cambiane, papaparequina, que este maciandone fachipaquipaquião. Vamos a cambiane, papaparequina, que este maciandone fachipaquipaquiã. Passa, 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 riga la bacila, passita, passita, passando parecita. Passa, 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 passa,actoraca, passita, passita, passando parecita. Pasa, 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 pasa calabaza Basita, pasita, pasa com parejita Pasa, pasa, pasa calabaza Basita, basita, pasa com parejita E nos aceleramos Con el acelerador E o chiquitão X Vamos Kiko Que acelero 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 Acelera ese muchacho Porque este ritmo ya llegó Es un ritmo contagioso Lleno de mucho sabor Se acelera todo el mundo Que este ritmo ya sonar Y todos se aceleran Porque empiezan a cantar Que acelero 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 Y cuidado E esse perrinho anda suelto Cuide esse muchacho, cuide esse perro que anda suelto Tiene mal de rabia, tiene mal de rabia Dice que ando louco, ando furioso a gente Tiene mal de rabia, tiene mal de rabia Dice que esse perro está echando espuma por la boca Tiene mal de rabia, tiene mal de rabia É raro escondido e vive na mira, na brillosa Tiene mal de rabia, tiene mal de rabia Cuidado con esse perro assim de morte Porque esse perrinho é um mal de morte Cuidado con esse perro assim de morte Porque esse perrinho é um mal de morte Cuidado de chelas Hey, so que? Hey, so que? Hey, so que? Que me quiera, pero nunca encuentro que me dé su corazon Y sufro que me sujo todita la noche entera Sino un beso mal que me brinde su calor Suena yo consuelo cuando estoy borrachera Porque así consigo olvidar el dolor Tanto de borrachera Para la noche entera No tengo quien te quiera Viva la borrachera Eu, so que? Eu, so que? Eu, so que? E isso eu não faço porque não tenho outro amor Busco que te busque, alguma chica que me quiera Mas nunca encontro que me desse o coração Su progresso, seu progresso, toda a noite inteira Sin um beso amante que me brinde seu valor Só eu consuelo quando estou de borrachera Porque assim consigo olvidar o meu grande dolor Tanto de bocachera Toda a noite inteira Não tenho quem me quiera Viva a borrachera Tanto de bocachera Toda a semana inteira Não tenho quem me quiera Viva a borrachera Ei, 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 ei Con este ritmo se mueven todos Nadie se puede quedar sentado Muevasse todas, muevasse todas Muevasse todas Muevasse todas Enu, ei, 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 ei ole grande Muevas aí todo e levante as pernas Bailemos com o tuca, bailemos com o tuca, duca-duca-duca-duca-da-so Bailemos com o tuca, levante-me não piernas Bailemos com o tuca-duca-duca-duca-da-so Transcrição e Legendas Pedro Negri